Atenção para o golpe! Tem golpe, gente do céu, mas é golpe que não acaba mais. Esse aqui é o da maquininha, tá rolando bastante. Olha lá, ó, olha lá o golpe acontecendo, as imagens. Você já pensou? Vai pagar uma taxa de entrega ali que seria de 5 reais, 5 mil réis, e aí percebe que um valor muito maior foi debitado no seu cartão. Quem vai dar aula e vai explicar pra gente aqui no Cidade Alerta é a Jaqueline que tá com o delegado. O programa é seu, Jaque? Pois é, Branquinho, a gente já tá mostrando esse caso já faz um bom tempo, mas os criminosos não pararam. A sensação que a gente tem é que ele tá indo por bairro. A gente mostrou há uns seis meses no centro de Goiânia que esses bandidos chegaram, né, se passando por entregadores, entregando flores. E lá na hora de passar o cartão, na época, eu lembro que a gente mostrou que a pessoa tinha perdido 1.300 reais em um caso e outra pessoa perdeu uma outra quantia. Só que não parou, viu, gente? Agora nós estamos aqui no setor Jaó, onde nos últimos oito dias aconteceu três vezes de novo, gente. Mas três vezes só nos últimos oito dias. Só que na região do setor Jaó, o delegado Cláudio tá aqui com a gente. Ele falou o seguinte, gente, a gente tem que abrir os olhos das pessoas, porque a situação tá estranha. Imagina você aí de casa, você não tá esperando nada, você sabe que não cai nada do céu. Aí chega lá um buquê de flor, ou uma caixa de chocolate, ou uma cesta de chocolate, ou uma cesta de desodorante, de perfume, etc. Ó, trouxe pra você. Não tem ninguém, não tem o nome da pessoa que você conhece. Sua amiga não mandou, sua mãe não mandou. Ninguém conhecido mandou. Mas aí o cara fala, ó, não me pagaram o frete, você pode pagar? Às vezes você fica com vergonha. Vai lá e passa o cartão. E aí, ah, o cartão não deu. Passa o cartão de novo, não deu de novo. Passa o cartão de novo. E a cada passada vai uma grana preta. Ó, falar pra vocês. Tô aqui com o delegado, ele disse que foi passando o cartão, que três pessoas, né? Uma perdeu 30 mil reais, e a outra perdeu aí cinco mil reais. Delegado, a situação não tá boa aqui na região, né? Boa noite pro senhor. Exatamente. Se chegar alguém nessa situação na sua residência, chama a polícia, porque é golpe. Essa pessoa vai ali com esse subterfúgio, pega o cartão da pessoa, faz os sacos, e vai até tirar o limite total do cartão. Então aqui a história foi essa. Foi passando o cartão, nesse caso foram... A história é feita por chocolate, né? É, exatamente. A pessoa chega com a cesta de chocolate, fala que tem que pagar a taxa de entrega. Às vezes até a pessoa se oferece pra pagar em dinheiro, e fala, não, só pode passar no cartão. Ah, tem isso? Ainda tem isso. Qual que é a dica principal que o senhor dá pras pessoas? Olha, nada chega de graça na sua casa, né? Quer dizer, se chegou, não tem origem, não receba. Ou se for o caso, aciona as suas policiais. Eu recebi uma informação também, Branquinho, que tem casos que essas pessoas, elas compram, né, aquelas listas, assim, onde tem nome, tem data de aniversário das pessoas, que às vezes a gente preenche uma ficha por aí, não sabe nem o que é que vira essa ficha, e os bandidos pegam essas fichas pra saber o seu aniversário. Aí chega lá no seu aniversário, ó, chegou um buquê de flores pra você, ó, aniversário da sua irmã, buquê de flores. Mas se não tiver o remetente, melhor, se tiver que pagar o frete... É, já pode desconfiar. Foi até bom você ter falado, que muitas das vezes ele chega até com o nome, um dos moradores, o nome completo de um dos moradores, pra, vamos dizer, pra conquistar mesmo a confiança da vítima. E aí agora, esse prejuízo, as pessoas vão conseguir esse dinheiro de volta? Olha, a gente vai atrás pra onde foi o dinheiro, né? Nem sempre a gente consegue ter isso. Às vezes, pela condição que foi feito o SACS, pode ser que o banco ressarça esses valores. Pois é, a gente vai continuar acompanhando esse caso, a gente vai até fazer uma reportagem sobre esse assunto, pra deixar mais claro pras pessoas. Se você não tá esperando nada na sua correspondência, se chegar um perfume, bombom, chocolate, flores, por mais romântico que pareça, é golpe. Acho que deu a entrega de um kit, né? Como diz o Branquinho, é o golpe. É o golpe, cuidado, viu, gente? Ó, a não ser que a sua amiga, chama lá, Maria, Juliana, ó, tô te mandando aí, mas não paguei o frete. Aí sim, aí é uma coisa, né? Não, e outra coisa, geralmente quem dá o presente, já manda o presente completo, sem ter nenhum custo pra quem tá recebendo. Acreditamos. E aí o seguinte, chegou na sua porta aí, você fala assim, o que que é? Ah, chegou esse chocolate pra mim, não é seu aniversário, não é nada. Aí você fala, quem mandou? Ah, surpresa. Você fala assim, pode ficar com a sua surpresa, quero não, porque não compensa. O prejuízo vai ser muito grande, né, Branquinho? Com certeza, e tem aquela coisa, né, como vocês disseram aí, não existe almoço grátis. Vem, gente, é aí que o golpista te pega, não existe almoço grátis. Tá fácil demais? Desconfie. Tem outra coisa desse golpe aí, ó. Eles chegam ali, uma coisa é clara, existem pessoas, e eu tô afirmando, dentro de instituições, como instituições bancárias, dentro de instituições, como companhias telefônicas de internet, que estão vendendo dados dos clientes para esses bandidos. Porque é assim que eles têm acesso aos dados. Isso é um desafio da justiça, achar quem são essas pessoas. E é muito complicado. Tem o outro golpe, que a pessoa chega ali, ó, com o celular, e pede pra fazer uma confirmação do seu rosto. Presta atenção. Essa confirmação, a pessoa tá assinando um contrato virtual, no seu nome. Então, chegou com essa conversa fiada aí, bota pra correr. Bota pra correr. Inclusive, essas imagens que vocês estão vendo aí, é de um caso, de um golpe, né, Maristela? Que foi de uma perfumaria. O pessoal pegou, falou que tava levando um kit daquele, bem bonitão da perfumaria. E aí, na hora de passar cinco real da entrega lá, tava passando só oito mil. Olha lá o comprovante lá. Ei, trem danado. Já que me chama, já que me chama contigo. Não, é só pra falar que recente eu tava fazendo a Hora da Venenosa, e eu mostrei que quem caiu nesse golpe foi o ator Raul Gazola. Ele recebeu uma caixa de chocolates e os bandidos tentando passar o cartão dele. Ele chegou a perder um dinheiro e tava fazendo esse alerta. Então, não tem isso de classe social, viu, gente? De desconhecido a famoso, tá todo mundo correndo risco. Pois é, o Gazola, inclusive, era lutador de Jiu-Jitsu, coroão, tinha que ter dado um mata-leão nesses malas, véi, sem vergonha. Valeu, minha irmã.